Boa noite galera, boa noite a todos, o caçador fantasma na vara galera, vamos aqui descendo mais uma noite para nós descer no garrancha aqui galera, vamos aqui descendo para mais uma caçadinha galera, hoje a equipe diminuiu, vai sair o meu parceiro aqui, os outros não vim era hoje, me deu pra vim hoje, nós estamos dando uma rodinha aqui perto de casa mesmo galera, eu não filmei a soltura desse cachorro que eu me esqueci, mas se Deus quiser não faz mais um vídeozinho mais tarde, para mais tarde galera, equipe caçador fantasma, vamos ver o que é que dá por aqui perto galera, olha, a cachorra está chamando ali galera, vai atrás de um bicho de carreira ali galera, aí pega ou não pega viu, escutei, vai não hein viu galera, é galera, vamos ali subir aqui, mas eu acho que é um bicho de carreira, acho que seja um gato, ou um viado galera, tirou daqui de pertinho, subiu ali correndo galera, tô latindo ali galera, acho que seja um bicho de carreira galera, outro cachorro inovato, acho que tá latindo um rato atrás da cachorra, é outra cachorra mentira, eu creio galera, pode ser mesmo bicho de carreira, vamos aqui dar uma olhadinha, vamos aqui esperar a cachorra chegar galera galera, ela tá do bicho de carreira mesmo, esperar aqui a cachorra chegar galera galera, chegou o cachorro inovato aí ó, gigante, ó, a Shakira tá ali, por ali dentro do mato rodando, e a Vitória ainda tá no meio do mundo aí galera, é um bicho de carreira mesmo, mas, se Deus quiser que pra mostrar já vamos dar uma coadinha certeira, tchau e obrigado galera, boa noite galera, primeira coadinha da noite aí galera, três e trinta e dois, a cachorrinha tava arrumando ali galera, vamos lá, uma olhadinha que é galera, a equipe casa dos, aam, vira um bicho de carreira mesmo, mexa com Серведinho, �ando muito fator influences, e aí... ... olha um bicho de carreira mesmo, meu bicho um bicho de carreira mesmo né?! o bicho de anfallar? é é é é é é é é E aí, galera, ó Buraquinho aí, galera E aí, galera, vamos aqui dar uma olhadinha Peço que é um Que já é de cagão, galera Vendo um formigueiro Nós fazemos a rotuzida aí, galera Eu e o parceiro aqui hoje É a cachorrinha Vitória A Shakira A ratinha, ó, tá se encostando no buraco Cultura gigante É aqui, Caçador Fantasma, galera Vê se curte o canal Caçador Fantasma Vê se passe lá, galera Deixa o comentário, deixa o like Se inscreva Aqui não foi escrito Que chefe, galera Tá bom, tá bom, tá bom Tá bom, tá bom Tá bom, tá bom, tá bom Tá bom, tá bom, tá bom